Bruno, o Paulo Guedes fez uma afirmação dizendo abre aspas, vamos surpreender o mundo fecha aspas, em relação a retomada econômica quem que tá falando isso? o Paulo Guedes não, é uma brincadeira não salve salve ele falou que vai surpreender o mundo na retomada econômica você pode dizer pra gente qual é o plano do Guedes ou um pouco dele? são vários momentos, o ministro Paulo Guedes tá tratando de tudo isso de maneira compartimentada por que ele tá fazendo isso? ele fala em ondas, nós estamos na primeira onda aqui nós fomos surpreendidos por uma crise de precedência sem precedentes perceba que o mundo inteiro tá sofrendo isso e é muito grave, não tem como dizer que não é grave é grave do ponto de vista de saúde e é grave do ponto de vista econômico nossa primeira preocupação foi a saúde todos nós fomos surpreendidos com isso falava pouco aqui com o Emílio, que tá voltando começou ontem, né Emílio? mas todo mundo ainda é fioso sem saber o que tá acontecendo e a primeira preocupação do ministro foi com a saúde e de fato nós conseguimos também dar uma resposta rápida o ministro Paulo Guedes liberou dinheiro pra saúde a saúde tá reagindo e nós estamos tentando aí fazer todo o possível e impossível pra preservar as vidas mas Bruno, tem uma questão que me preocupa você foi... é, mas você te faz isso eu não vi você... respeita a pergunta da babãe depois você faz a sua desculpa, babãe e eu esqueci, eu perguntava porque que vai surpreender o mundo isso desculpa, Victor é que eu achei que você ia dar aquela... não, é que ele fica nos números lá ele tá fazendo cálculo isso aí é que só pensa em número e aí, surpreender o mundo? daí, uma vez uma vez a gente enfrentando esse problema da saúde temos que pensar obviamente em conjunto mas são fases em problemas o problema da economia então o que o Paulo Guedes fez? preservação de emprego a nossa determinação que tem a ver diretamente com a minha secretaria né, então ele falou Bianca, vamos pensar em algo em conjunto aqui mas que preserve empregos e nós fizemos duas medidas provisórias em 1927 e em 936 a 927 que é essa que eu tava dizendo que foi a reação mais rápida no mundo nenhum país conseguiu mudar a norma trabalhista tão rapidamente como nós conseguimos e por que foi feito isso? porque nós conseguimos criar flexibilizações por exemplo isso, isso feiras coletivas e acerta o funcionário direto com o patrão e o funcionário direto com o patrão na 936 então o que que acontece? que o sindicato tentou barrar mas não conseguiu pois é, você vê que o Supremo Tribunal Federal também aqui todos elogios ao STF foi absolutamente tempestivo também o que que ocorreu? o cara consegue ganhar 7 a 8 semanas então o Jovem Pan, por exemplo parou um tempo quanto tempo parou? parou nós aqui paramos uns 30 dias paramos uns 30 dias 30 dias mas caiu bonito eu tava feliz em casa vai falar volta voltei mas a grana não na hora a grana não ganhou a grana não caiu bonita tava em casa churrasco delícia férias férias um mês volta voltei não fiz a barbinha não a barbinha barbinha eu tô esperando o Mandetta baixar o pico hora que o pico do Mandetta chegar no pico do Mandetta eu vou fazer promessa é a promessa é o pico do Mandetta chegou no pico do Mandetta eu faço a barba você gosta né Bruno? da pico do Mandetta ele deu um abraço então vamos lá vamos lá isso é surpreendente falando aqui do exemplo do Bid o Bid me disse ontem faz o gosto do seu sorriso também não sei se é por mim ou pra mim eu tô rindo que tá legal então quer dizer não teve muito desemprego você tá vendo que o Brasil tá segurando emprego a economia tá andando no mundo inteiro os Estados Unidos a cada dia você percebe que eles fazem algumas projeções e tão sendo atropelados pelo próprio erro das projeções não é uma crítica mas é realmente uma é uma situação um fato e o Brasil tá conseguindo segurar o emprego eu tô falando aqui nós montamos um empregômetro 3 milhões e 500 empregos já preservados por que isso? porque cada contrato individual que é feito eles mandam pros sistemas e contam pros sistemas e contam automaticamente no site no nosso site então a gente tá contando como emprego preservado o cara fez um acordo pra reduzir jornada ou pra suspender o contrato de trabalho ele não perde emprego ele ganha seguro desemprego ele tem ali uma parte paga pelo empregador parte paga pelo governo isso também é bacana demais porque é o governo entrando com a sua parcela também uma ideia lá do nosso ministério e o que acontece a pessoa consegue trabalhar menos menos tempo e o trabalho o hora dela ganha mais rende mais e o que acontece a saúde também é protegida porque ela fica menos tempo no trabalho por exemplo a gente consegue ficar mais espaçado fazendo turnos então de fato dentre outras coisas que o ministro tá pensando linhas de crédito que foram também imediatas de fato eu posso garantir que nós estamos surpreendendo o mundo e vamos surpreender na retomada eu posso